E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso a todos os reacts de Dragon Ball antecipadamente. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere que tem muito conteúdo bacana. E agora, bora pro react. Nosso amigo Goku partiu com Bulma e agora dirige-se sozinho à casa de Mestre Kami e sua nuvem voadora, com o propósito de apresentar você. Pega o verde lá com o Mestre Kami, mano. Esse lugar não fica muito longe da minha casa e é a primeira vez que eu vejo ele aqui do céu. Agora vou visitar o Mestre Kami. Eu acho que o melhor levou o meu cobertor. A casinha dele, né? Ah, ele tava com a regata branca. Ai, que fome. Bom, eu vou pedir comida pro Mestre Kami. Vamos! Yuppie! O rival de Goku. O rival de Goku, eu esqueci de pular, mas isso aqui não pode não, mano. O acidente de trânsito. Puxa, essa foi por muito pouco. Se a gente não tivesse saído... Com certeza estaríamos mortos. Socorro! Ai, quero sair, Bulma. Tá bom. Achei que nem ia mostrar a eles, mas... Por enquanto, a gente ia dar um tempo que eu ia ficar só no Goku. Gente, por favor, vamos dar um fora daqui. Ai, esse lugar é horroroso. É, vamos embora. Vamos, Yantia, agora. Puxa, ia cagar dela. Tomou um susto que foi Yantia? Não, cara, uma voz de homem. Não me importa o que é. Ah, Bulma, espera. Bulma, espera. Ei, Yantia, espera aí, ô. Vamos embora. Opa! Esse aí eu conheço, hein? Caraca, moleque. Eu reconheço pela voz, mano. Ele fez um... Ia! Eu já... Opa, acho que eu sei quem é. Caraca, ficou bem bonitinho, pequenininho, mano. Aqui foi eu! Corredondinho. O Goku tá com a regata do... Do Gon, mano. Desgataram dois Lampices? Eu não vi, mano. Eu não tô com o bagulho. Quem que foi? Vai, Gumbum. É mó good vibes, né, mano? Acho da hora que fica tocando a opening, tipo, de trilha sonora. Cheguei! Opa! Agora, a gente tem um arco de treinamento. O Goku vai treinar com o Kuririn, né, mano? Tô com uma teoria. Pô, eu não sei exatamente como que funciona isso dentro da lore. Mas, é... O Goku tem a roupa lá no Z, igual a do Kuririn, igual a do Yantia. Eu não sei se tem... Eu não sei se tem mais alguém com a mesma roupa. Não lembro. Talvez tenha. Mas aí... Acho que é porque eles treinam junto, mano. Dá uma academia do Mestre Gikami? Um surdão, ó. Não me dê o óculos escuro, é verdade. Mantenham essa posição. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Abra a geladeira e pegue o que quiser. Vai encontrar de tudo. Um, dois. Um, dois. Será que é isso aqui? O Mestre Gikami guarda a comida numa caixa estranha. Uma caixa. Ai, tá tão frio como se fosse inverno. Isso mesmo, continue. Um, dois. Eu comei tudo. Muito bom, muito bom. O que é isso? O gelo? Amiga, terminamos com o programa de hoje. Até amanhã. Oi, eu pretendo fazer isso, mano. Começar a colocar três por dia. Terminou. Que nem tava antes. E Gucu? Onde ela está? Comeu tudo, velho. Buxinho cheio. Deixou a geladeira vazia? Como pode comer tudo aquilo? Eu achei que ia me motivar pra ir pra academia, ver no treinamento. E ele tá comendo, velho. Você acabou com os mantimentos que eu tinha comprado pra semana inteira. Bom, já que terminamos de procurar as esferas, agora eu vim aprender, como tinha me prometido, mestre. O quê? Aprender? Eu tinha esquecido. Venha. Olha só, eu trouxe o meu cobertor. Eu não estou vendo a sua amiguinha. Onde ela está? Ah, tá falando da Buma? Ela voltou pra casa com Yantia. Ela voltou? Eu tô exausta. Ainda falta muito pra gente chegar. É estranho. A gente já tinha que ter chegado. Vocês sabem em que direção fica a cidade? Pro norte. A gente tem que ir pro norte. Vire uma bússola. Ué, é muita apelação, mano. Joga até bússola. O sul. Estamos indo pro sul. Então a gente tá indo na direção errada. Quando nós perdemos o rumo. Ele tá com essa calcinha até agora, mano. Eu tô morrendo de sede. E eu de fome. Não vai infeccionar. Eu vou trocar o curativo. Obrigada, Yantia. Hã? Ele vira uma 4090, imagina? Vira uma 4090. Aí começa a jogar tudo no outro. Olha aí, ó. O brabo. Tem um pezinho, mano. Ah, olha esses bracinhos, velho. O joguinho é muito foda. Tá lá, aranha, ajudando. Ah, não. Cerveja. Quando eu for grande, eu quero ser mais forte que o senhor. Ah, 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 ah. Claro que não. Quer ser mais forte que eu. Ah, 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 ah. Bom, mas eu não vou te ensinar de graça. Ixi. Eu vou te ensinar, mas com uma condição. Que você traga uma garota que tome conta da casa. O quê? Eu não sei o que é isso. Uma garota. Você tem que trazer uma garota bonita. Hã? Uma garota bonita? o que vai sequestrar uma garota agora mano tem certeza que você entendeu o que eu quis dizer com trazer uma garota bonita disse que eu tinha que trazer uma garota o quê bom eu disse isso mas não quero que você traga uma moça que não saiba cuidar da casa não quero que seja muito velha e nem que seja muito jovem mas eu quero que seja bonita aí complicou ligado não é mesmo que quer dizer jovem e bonita garotinho primeiro você precisa aprender o que é bom senso bom seja como for eu vou trazer para procurar escuta você não tinha rabo é eu tinha mas eu vou ter perdido bom eu já volto que garoto estranho é o vazio estamos apresentando o garoto estranho e eu não vou e aí e aí não há 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 lá lá Já se arrumou? Mano, nos animes sempre fica salvo, essa parte da transição. Mas eu acho que a versão digital, poderiam cortar a transição, né? Sem comercial nenhum, só vai ver a transição ali, de pagatório. Olha, tem vários cascos, mano. Olha só, velho. Boa, Goku. Tá bombada ainda, fiol. Com os autotags já. Goku, você não tem a menor ideia do que eu te pedi. Por que disse isso? Muito bem, vamos fazer um teste. Qual você acha mais bonita? É difícil de saber. Não, é muito fácil. Quero que traga uma igual a esta. Bonita, sim. Eu não consigo ver a diferença entre as duas. Tá legal, eu vou trazer outra. Mas que garoto. Espero que não me traga outra igual àquela. Vamos esperar. Olha um oligurizinho. E que bugou? Nossa. O meu fone tá bugando. É muito vacilo, velho. Ah! Ele chegou! Mestre, eu já cheguei e trouxe a outra. Quem você trouxe? Eu espero que o senhor goste dessa. Ah, eu já vi ela. Ou não, eu tô confundindo. Ela tem o cabelo igualzinho daquela vilã, né? Daquela com o pilaf. Não sei se eu tô confundindo. Qual cu? Eu já vi ela. Às vezes ela nem é importante. Onde estava? Eu trouxe a outra. Sim, eu a vi, garoto. Desta vez, sim. Você entendeu. Ah! Então agora você vai me ensinar? Bom, sim, claro. Está na hora de começar com as lições. Muito bem. Vai dizer a garota pra te entregar o sapatinho dela. Esta será a sua primeira lição. Ah! Eu não entendi. O que quer dizer com isso? Vá pedir a ela. Tá. Ei, moça. Mestre. Olha, sabe o que é camiseta? Por que está perguntando? Bom, porque a moça disse que não está de sapato, que ela está só de camiseta. O que é isso? Mas que camiseta? Agora eu vou te mostrar como se faz. Falarei com a moça com gentileza e vou me comportar como um cavaleiro. E como estou de óculos escuros vou poder admirar sua beleza. Olá! 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 O sol está lindo esta manhã, não acha? Ah, é! Está... Olá! Uma sereia! Mas você é uma sereia! Ah, eu estou sonhando! Será que existe sereia, velho? Mas o que é isso? O que é isso? A sereia tem uma cintura muito fina. Olha, posso te fazer uma pergunta? Sim. Por que dizem que as sereias, apesar de tomarem banho, pedem a peixe? Errei! Tomou logo um socão. Vai embora. Mestre, o que aconteceu? Pode me dizer por que ela te bateu? Ah, como é? Eu vou te dizer. Temos que aprender a ser fortes se precisarmos apanhar. Os golpes nos tornam mais fortes. Entendi. Escute, Goku. Quero que vá fazer o que eu pedir. Mas lembre, eu não quero uma sereia. Como é que é? Eu vou ter que ir outra vez? Já devia ter ido. Afinal, ele não vai ter que ir na Goku. Eu te avisei. Tá, eu vou. Passou no miguezinho. Aquela tartaruga metida deve andar por aí. Essa é a minha chance. Não vou perdê-la. Hã? Mestre, o que é aquilo que tá vindo pra cá? É a tartaruga? Ah, não. Acho que não. É o Kugirin. Pra mim, tá parecendo mais um bote. Bote. Olha a cara de bravo, mano. É louco. Mano, olha esse Kugirin, véi. É muito satisfatório enxergar ele. Só enxergar é satisfatório. Escuta, senhor. Por acaso, é o Mestre Kami? Hã? Sim, o que deseja? Eu achei que ele treinava já. O meu nome é Kugirin e o caminho de uma vila muito distante que fica a leste daqui. Ah, ele foi pra treinar. Eu preparei que o Tito me deixe treinar tudo que o senhor sabe, mestre. Ah, mas é um caminho muito longo e infelizmente não é qualquer um que pode ser meu aluno. Não será possível. Pegou. Olha, Mestre Kami, isso aqui é um presentinho que eu trouxe pro senhor. Ele já foi preparado, mano. Bom, sendo assim, posso fazer um sacrifício. É um gênio. São bem bonitas. E você, o que está fazendo aqui? Ele não tem pescoço também, a se olhar. Oi, eu me chamo Goku. Você não estuda artes marciais? Estuda? Claro que sim. E sou muito bom. Ah, para com isso. Não tenta me enganar, não. E por que você tem a cabeça redonda como uma bola? Ah, não zoa comigo. Nós que estudamos artes marciais somos obrigados a raspar a cabeça. Olha a cabeça do mestre, ela também é raspada. A mim é assim porque sou careca. É, ele pensou as marquinhas da testa. E a propósito, o que? A primeira coisa que precisa fazer para ser meu discípulo é cumprir com uma tarefa. Traga-me uma mulher. Mas antes que você vá, tem que conhecer as minhas exigências. Que lindo, velho. Passou reto. Não é puro. Eu caí da nuvem. Ah, não pode viajar na nuvem a menos que tenha o coração puro. Então, quer dizer que você veio aprender com intenções desonestas. Mas é claro que não. Eu só vim porque eu quero ficar forte para defender os meus irmãos. Eu acho que não será meu discípulo. Ah, não. Por favor, mestre. Por favor, me ensina. Isso é tudo que eu quero. Toma, olha, eu posso te dar todas essas. Olha. O quê? E tem mais. Ah, mas que beleza. E essa outra, e essa outra de uma edição especial. E essa, 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 essa aqui. E tem mais essa, não. E tem mais. Agora, Curirim vai poder aprender com o mestre Kahn o que acontecerá com esses dois garotinhos. e esse episódio foi da hora, cara, mano. Gostei, divertidinho.